Bom, agora vamos pintar esse olho, né, dessa mulher aqui, eu vou usar aqui pra pintar o olho dela o cinza claro, o verde kiwi, o verde oliva, o verde grama, o preto e o branco, tá? Essas cores que nós vamos usar pra pintar os olhos dela. Pincel já afiadinho, tá com a pontinha bem afiadinha. Sabe como que eu faço, gente? Dá uma dica pra vocês. Quando meus pincéis começam a abrir, eu pego a água, uma panelinha limpa, só o fundinho, um dedinho assim de água o suficiente e deixo ela ferver. Na hora que ela começa a ferver, eu coloco meu pincel dentro e vou rodando. E aí ele acerta, junta as cerdas de novo e fica certinho. É assim que eu mantenho meus pincéis sempre alinhadinhos aqui, bem certinho, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um pincelzinho pequeno. Esse aqui tá lixado e aparado. É da Condor, da linha 454. Esse aqui é o 00. E vou primeiro preencher o olho dela com o 0. E vou primeiro preencher o olho dela com o cinza. Bem nos cantinhos aqui, ó. Vou preencher mais embaixo e aqui os cantos. O meio, nem tanto, tá? Só mais aqui, ó. Depois a gente vem com o branco, que é a parte superior. Depois a gente vem com o branco e a gente acerta ele. Com esse mesmo lápis, a gente vai contornar o olho dela. Então, bem pouquinho a tinta no pincel. Tira o excesso da tinta, porque aqui tem que estar com bem pouquinho a tinta. Você vai contornar aqui, ó. Tá. O globo do olho, né? Não sei lá como é que é a chama. A gente vai contornar aqui. Bem pouquinho a tinta, tira bem o excesso da tinta. Aqui não pode ter excesso de tinta. Tem que estar bem pouquinho. Agora sim. Vamos limpar meu pincel, lavar ele direitinho. Começar a pintar. Vou começar aqui pelo branco. Deposita a tinta e vai espalhando. E deixa uma sombrinha na parte superior. Você não colocou o cinza? O cinza era pra fazer essa sombra. Então, a gente vai deixar um pouco. Você preferir fazer com o pincel filete, você faz. Eu tô fazendo com o pincelzinho lixado e aparado, porque assim ele fica mais durinho. E é melhor pra esfumaçar esse cinza que tá embaixo. Vamos deixando secando e vamos pintar o olho. Então, com o verde kiwi, a gente vai pintar toda essa bola do olho. Sem deixar pegar muito naquele preto que tá do lado de fora. A intenção é manter essa cor. Então, a gente não vai perder muito ela. Então, você passa por cima do preto, mas deixa uma linha bem fininha. Precisa retocar, a gente retonca depois. Vamos pro outro olho. Pronto. Agora, a gente vai pegar o branco novamente. E a gente vai dar uma iluminada. Só do lado direito. Antes da gente fazer os veinhos. Então, você pega o branco, vem bem embaixo aqui, ó, da menina dos olhos. E só do lado direito, a gente vai dar uma iluminada. E mais no centro. Tá vendo? Não deixar pegar tanto pra fora. Mais no centro. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Já dá uma retocada no branco. Aqui de fora. Deixo uma leve sombrinha na parte superior. Agora, com o pincelzinho filete, nós vamos começar a trabalhar com as cores intermediárias. Então, nós vamos primeiro passar o verde grama, bem pouquinho a tinta no pincel. Nós vamos fazer de dentro pra fora, pequenos risquinhos aleatórios. Bem pouquinho a tinta no pincel. Outro olho também. Bem pouquinho a tinta, tá, gente? E bem devagar, sem pressa. Agora, com o verde oliva, a gente vai fazer o contrário. Vai ser... Quando acontecer isso aqui, ó, o pano já tá seco. E dá uma borradinha, tá vendo? É só você pegar um pincel leito com água e passar que sai. Então, agora, nós vamos fazer o contrário. Aqui tá meio burro. Isso que é bom a gente esperar ele secar bem. Pra dar uma continuidade, que se acontecem essas coisas, a gente consegue vir e consegue arrumar. Agora, gente, a gente vai vir ao contrário. A gente vai vir de dentro pra fora. Então, ó, bem pouquinho a tinta. É de fora pra dentro, aliás. Ó. E aleatório. E agora, você vai vir bem aqui na pontinha, no canto, ó. Onde tá o contorno dos olhos. Você vai vir com batidinhas, ó. Bem na pontinha. Sem preencher... Todo o espaço do olho. Você não vai arriscar. Você vai vir com batidinhas. Tá vendo, ó? Fazendo uma sombra em volta do olho. Agora, com o branco, nós vamos fazer mais uns risquinhos, também aleatório. Bem pouquinho a tinta no pincel. Não diluir, porque a área é muito pequena. Então, não há necessidade. E os risquinhos sempre tem que tá na direção. E os olhos. Fazendo o contorno, né? Bem devagar, nós vamos fazer um contorno. Bem aqui, ó. Do lado de fora da íris. Bem, bem pouquinho. Só um contorno quase nem aparecendo. Vamos preencher a bolinha do olho. Preencher com o pincel filete mesmo. Pra ele ficar do tamanho certinho, né? Porque você pode... Se você colocar a ponta do pincel, pode ser que ele fique maior. Então, com cuidado, eu vou preencher com o filete mesmo. Preencher com o pincel filete mesmo. Vamos fazer as pálpebras. Pra fazer as pálpebras dela, nós vamos usar a cor marrom. E com bem pouquinho a tinta. Tira bem o excesso da tinta. Tira bem, tá? Porque já tá bem seco. Então, não é pra destacar tanto assim. Bem pouquinho. Quase nem apareceu. E agora, a gente vai fazer a sobrancelha dela. Com o preto, a gente começa bem aqui na pontinha. Bem pouquinho a tinta. Vai contornando o olho. Primeiro, vamos contornar o olho. Bastante calma, tá vendo? Agora sim, a gente vai começar a fazer uma maquiagem. A gente vai engrossar um pouquinho mais. E vem fazendo, termina aqui, tipo um triângulo. Bem mais grossinho. Vamos fazer do outro lado. Eu vou colocar alguma coisa em cima, só pra não borrar. Então, a gente tá mexendo com preto, né? Todo cuidado é pouco. Então, ó. Eu vou apoiar o papel aqui em cima do olho. Pra eu poder mexer e não borrar. Por que que eu tô fazendo assim, tô pôndo no papel? Porque a minha tinta, ela não tá grossa. Ela tá fininha, como se fosse igual o pincel chato. Então, ele não corre o risco de apertar e borrar. Então, vamos fazer aqui. Primeiro, a gente contorna o olho. Depois, a gente começa a engrossar. Tá. Comecei daqui. Pronto. Agora sim, eu vou tirar. A gente vai contornar aqui embaixo, mas não vai vir até o final. Aproveitar que o pincel tá com pouquinha tinta, ó. A gente contorna o olho embaixo. Peguei mais tinta, mas vou tirar o excesso, porque ele tem que ter bem pouquinha tinta. E a mesma coisa. Não vem até o final. Deixa esse pedacinho sem. Se você quiser aumentar um pouquinho essa maquiagem dela aqui, você pode também, tá? Agora vamos começar a fazer os cílios. na direção dos olhos dela. Bem fininho, risco bem fininho. Vamos fazer um pouquinho aqui embaixo, mas... Bem clarinho aqui. Os cílios de baixo quase pra nem aparecer. De novo, ó. Vou pegar a tinta, vou tirar o excesso do pincel. Vamos começar. Bem pouquinho tinta. Você vai passando e vai limpando o pincel. Aproveita que tá com pouquinha tinta. Faz alguns cílios aqui embaixo, bem pouquinho também. E não muito grande. E agora a gente vai fazer aqui embaixo, abaixo do olho. Abaixo do olho não, né? Eu ainda não vou fazer o brilho, porque tá secando. Se eu passar o branco em cima do preto agora, ele ainda tá molhado, ele vai borrar o meu trabalho. Então, nós vamos fazer uns risquinhos aqui, ó. Bem tremidinho assim, ó. Bem tremidinho assim, ó. Não é uma linha certinha. Não é uma linha certinha. É meio tremidinho mesmo. Já vou dar uma retocada. Porque ele tá secando, tá sumindo. Aquele branco que eu passei aqui. Aquele risquinho branco que eu coloquei, ele tá começando a sumir. Então, eu vou dar uma retocada. E com o verde oliva, eu também vou retocar aqui embaixo. Lembra que eu dei umas batidinhas? Então, também vou retocar. Então, a cor também tá meio que sumindo. Vou vir com batidinhas de novo. E vou retocar o olho dela. Então, tá bom. Agora, vamos pra boca, né? Que o olho precisa secar. Então, vamos pra boca aqui pra gente deixar o olho secando enquanto isso. Pra pintar a boca, nós vamos usar o rostinho de boneca, o vermelho, o tomate, o vinho e o preto. Rostinho de boneca, vermelho, o tomate, o vinho e o preto. Essas são as cores que nós vamos utilizar. Nós vamos começar primeiro. Nós vamos fazer essa parte de baixo com o rostinho de boneca. Não na boca toda, tá? Só uma parte. E uma partezinha aqui em cima. Não muito também. Vamos passar o branco por cima. Tô com o pincelzinho lixado e aparado. Tamanho 00. Bem pequenininho. E agora, com risquinhos, nós vamos pegar o branco, ó. Com risquinho, a gente vai fazendo isso aqui na boca dela. Vamos pegar agora o vermelho e tomate. E vamos pintar o resto da boca. Tinta virada pra cima. Precisar do filete, a gente usa pra contornar a boca certinha. Vamos pegar aqui embaixo, ó. E agora aqui, a gente vai... Eu vou pegar o filete, contornar aqui. E agora, a gente vai esfumaçar de leve. Não vai cobrir completamente a boca dela nessa parte, tá? Deixa eu ver se dá pra aproximar um pouquinho mais. Tá vendo? A gente vai deixar um pedacinho, um branco aqui. E o mesmo, a gente vai fazer aqui embaixo. Contornar a boca. Vermelho, tomate eu tô usando, tá? Quando você terminar de contornar a boca, a gente vai subir assim, ó. Riscando pra cima, tá vendo? Você pode esfumaçar um pouquinho, pra ele não ficar essa tinta chapada. E no sentido da boca, sem pressionar o pincel... A gente vai subir, riscando. Tá? Eu não tô fazendo pressão no pincel. Tô, ó, riscando. E riscos aleatórios, né? Não tão... Um assim por cima do outro. Agora eu vou pegar o vinho. Vou fazer com o filete, porque eu acho melhor. E a gente vai fazer aqui... O meio da boca dela, ó. Vai vir riscando. Separando. Pouca tinta no pincel. Pouquíssima tinta. Sem fazer muita pressão, muita força. A intenção não é ter excesso de tinta no pincel, tá? Tem uma carga muito grande. Eu não diluí a tinta. Que eu não achei necessário. Mas, ó, um contorno só de leve. Então, não pode ter excesso de tinta no pincel. Bem pouquinho a tinta. Quanto mais fina a ponta do pincel, vai ser melhor. Não vou contornar a boca toda. Vou escurecer só um pouquinho mais aqui, ó. Esse meio. Só com o vinho todo, tá? E agora a gente vai fazer uns risquinhos na boca dela também. Então, ó. A boca não tem aqueles risquinhos? Não pega em cima da parte branca. O sentido da boca, ó. Com bem pouquinho a tinta, de leve. Você vem riscando. No sentido dos lábios. Ó. Agora a gente vai pegar o branco. Do lado onde você passou essa tinta, você fez um risquinho, certo? Do lado desse risquinho que você fez, a gente vai passar o branco. Exatamente do lado. Você escolhe lado direito, esquerdo. Mas é exatamente do lado. Pode pegar um pouquinho em cima, não tem problema. E agora a gente vai voltar de novo com o vermelho tomate. E vamos fazer aquele mesmo movimento que a gente fez, riscando. Vamos fazer o mesmo movimento. Lembrando que a gente não vai até o final, ó. E por último, vamos fazer um brilho aqui embaixo também. E por último, vamos fazer um brilho aqui embaixo também. Vamos fazer um risquinho maior e um risquinho menor. Agora sim. Agora que tá secando, a gente vai fazer o brilho do olho dela. Então, a gente vai fazer tipo um quadradinho, ó. Pode pegar um pedacinho aqui, ó. E outro aqui embaixo. Viu, ó, um em cima, tipo um quadradinho mesmo. Um em cima e um embaixo. Depois do outro lado, eu começo sempre do lado errado. Tem que começar do lado esquerdo, eu começo do lado direito. Mas vamos lá. Mesma coisa do lado de cá. Colocar o papel. Vocês não estão vendo, mas meu gato deita em cima de tudo aqui. Ó. A gente faz um quadradinho em cima. E um quadradinho embaixo. Borrou mesmo assim, mas a gente faz de novo. A gente faz um quadradinho embaixo. Pronto. Os olhos verdes, iguais aos meus. Tinha que pintar o olho verde, né? Porque senão, não sou eu. E agora, turminha, com a sépia, Vamos contornar, né? Fazer um desenho do nariz, né? Fazer aqui, ó. Bem de levinho. Ó, bem de levinho. Faz aquele buraquinho aqui, né? Que o nariz tem. Bem pouquinha tinta, tá? Tô usando, ó. Tô praticamente agora limpando o pincel. Eu vou arrumar aqui embaixo, ele ficou indo um pouquinho grande. Então, eu vou pegar o pincel. Vou molhar na água. E vamos... Vamos limpar e fazer de novo. Só pegar um pincelzinho limpo. Que a gente acerta. Não enxuga. Vamos acertar aqui, ó. E a gente pode fazer aqui também, ó. Um pincel quase sem tinta. Você pode passar lá em cima pra dar uma destacada nele. Contornar o pescoço. O rosto, né? Aliás. Se você quiser, você pode deixar assim mesmo. Porque a pintura tá boa, né? Tá separando bem, ó. O pescoço da... Do rosto dela. Mas como eu gosto de... Como é desenho, né? Então, eu gosto de fazer isso. Aqui, gente, essa pontinha aqui do cabelo dela faltou, né? Então, a gente pode pintar aí de preto. E aí E aí E aí Só toma cuidado quando você estiver fazendo essas separações, né? Para não ficar nada muito carregado, muito forte Poderia ter deixado do jeito que estava, mas como eu falei, eu gosto de marcar Então por isso que eu contornei Agora vamos lá pintar o colar dela Vou preencher aqui de preto, já vou fazer junto com vocês Que ficou aqui, né? Então não vou Preencher aqui Preciso até retocar depois desse preto aqui Mas isso aí vai ficar só para o final Quando o desenho estiver todo sequinho, bem sequinho Aí eu vou retocar tudo, todo esse preto aqui Vamos lá, né? Pintar agora o colar E a tiara dela Bom, pessoal, vamos pintar agora a tiara, o colar Essa parte de cima do corpete Não sei se vocês vão gostar da cor que eu vou pintar Mas foi a cor mais próxima que eu consegui chegar E as cores que eu utilizei, a gente vai utilizar é Amarelo canário Siena natural Rústico, sépia e branco O preto eu não sei ainda Se eu vou precisar dele Então, por enquanto, vamos com este aí Então, primeiro eu vou colocar um diluente aqui direto no tecido Tá, ó Não estou com o pincel muito grande Porque tem umas áreas pequenas, então Eu achei melhor não pegar um pincel muito grande O problema é que este aqui está apagadinho Mas eu acredito que deve ser o número 2 Tá, ele está lixado e aparado Da linha 454 E eu acredito que seja O número 2 Se não for o 2, é o 4 Que eu estou utilizando aqui Então, nós vamos começar aqui Com o amarelo canário Para a gente fazer a luz Então, a gente vem aqui na direção Que a gente quer a luz Ó Fazer uma Mesma linha, né? Aqui eu vou colocar uma luz Bem aqui no meio E uma luz aqui na lateral Não muito grande Você pode fazer um pouquinho maior Para você poder esfumaçar Mas Essa luz não vai ficar tão grande assim Tá? Agora a gente vem Com 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 Cena natural Vamos preencher Toda a volta Cuidado com o cabelo Cuidado com o excesso de tinta Para você poder Depois Conseguir esfumaçar Tirar o excesso de tinta Do pincel E aqui a gente vai Mesclar as cores Tá vendo? Então por isso que eu falei Que você pode fazer um pouquinho maior Só para você poder Mesclar as cores, né? Para não ficar aquele risco Para ele ficar mescladinho Cuidado Você vem depositando Começa do meio E vai esfumaçando Para a ponta Começa lá do meio Põe a tinta no meio E vai Esfumaçando Então coloca pouca tinta Esfumaça bem Para não ficar aquela tinta Parada, né? Me perguntaram Se essa Mulher Maravilha Que eu estou fazendo Se é no pano de prato Ou Uma capa de almofada Não é, tá, gente? Essa aqui Eu estou fazendo Essa pintura No tecido percal De 200 fios Na cor branca Depois eu vou Recortar E vou colar Com termocolante Em uma camiseta Porque eu não estou conseguindo Achar a camiseta Do jeito que eu quero Então o que eu fiz? Eu vou Vou pintar aqui Na hora que eu achar Do jeito que eu quero Aí eu recorto Agora, gente Eu estou com o rústico O rústico A gente vai passar ele Agora numa região menor Então você vai Esfumaçar Porque a intenção É ir fazendo O degradê Certo? Então você vai Depositar Bem pouca tinta E a gente vai Fazendo um degradê Pra que a gente Conserve Todas as cores Só que apareça As três cores Que tem aqui Então eu pego Bem pouca tinta Deposito E vou esfumaçando Ela Fazendo um degradê Com as outras cores Que tem aqui Então cada vez Essa região Minha de tinta Ela vai diminuindo Que é pra que apareça Todas as cores Aí Deposito a tinta No meio Tá vendo? Pouca tinta E vou esfumaçando Ela pra fora Dessa maneira Todas as cores Vão Permanecendo Sem Sem perder muito Então coloca Bem pouquinha Tinta Coloca o O diluente Pra tinta Diluir bastante E agora a gente Vem Com o sépia E agora a gente Vai depositar Numa região Menor ainda Então Bastante cuidado Evita encostar a mão Em cima da Da pintura Ó Com o sépia Agora a gente Vai colocar Mais Nos cantinhos Tá? Nesses cantinhos Aqui Ó Então a gente Vai escurecer Mas só mais Aqui nos cantos Aqui em cima Um pouquinho Só até o meio Não sobe muito Só um pouco Então muito cuidado Com o sépia Pra você não Colocar tinta Demais Vai devagarzinho Coloca lá em cima Nos cantos Vira o pincel Um pouquinho de lado Na horizontal E puxa Dá a puxadinha Assim ó De leve Mesma coisa aqui ó Deposita a tinta Né? Coloquei demais Limpar mais o pincel E aí ó Vira ele um pouquinho Na Na horizontal E puxa O preto Eu vou passar Mas eu vou passar Aqui embaixo Mas muito pouco Pega bem pouquinho Preto agora Muito cuidado Pra não pegar Excesso de tinta Bem na pontinha ó Tira bem o excesso Vem aqui ó Vem aqui embaixo ó Depois a gente vai contornar Mas agora ó Você tá vendo ó Meu preto ele tá bem Bem fraquinho ó Nem parece o preto Tão fraquinho que tá Agora vamos fazer a estrela dela Estrela é o mesmo processo Amarelo canário Siena natural Rústico Mesma coisa O que a gente vai fazer Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho Um pincel menor aqui Porque ele é bem pequenininho Olha aqui Tem um aqui Diminuiu o pincel Peguei um pincel Bem pequeno agora Antes de eu fazer ali Eu já vou vir com o branco Aqui ó Retocando Por cima de onde tá Esse amarelo canário Mas a gente vai fazer Tira bem o excesso Da tinta Mais aqui no meio E bem pouca tinta Tá Você não vai cobrir Esse amarelo todo Você vai fazer bem No meio aqui ó Pega uma linha Bem fina no meio Traça Viu Vamos lá fazer Agora a estrela né O que tá ali Então a estrela Vai ser Amarelo canário Também Aí você vai fazer Um sim Ou não Então esse você pintou O outro não Então agora você vai pintar esse Mesma coisa aqui Não é um sim Não Esse você pintou Pula um Vem pro outro Ok E agora a gente vai Com a siena natural Na outra cor Que a gente Deixou lá em branquinho Que seria aqui Vem pro outro E agora a gente vai Vem pro outro Tchau Vem pro outro Vem pro outro E agora a gente vai vir com o rústico Fazendo a sombra Então vamos lá Bem pouquinho a tinta A gente vem aqui nos cantinhos E puxa uma sombrinha pra cima Tá vendo? Bem no cantinho aqui E puxa a sombra pra cima A gente vai fazer isso Em todos os lados Inclusive no amarelo Deposita a tinta Sobe Sobe a sombra Deposita E sobe a sombra Depois a gente vai separar com o sépia Então ó Você deposita a tinta E sobe E aqui embaixo Só nesse cantinho aqui Quando você estiver passando no amarelo Não coloca muito forte Vou limpar o meu pincel Que a gente vai iluminar Onde tá amarelo E só no meio aqui Você pega o risquinho aqui Tá vendo? Só no meio A gente vai dividir aqui Vai iluminar Fazendo essa divisão Ó Pega bem em cima da linha aqui Ó Da divisão E ilumina só o meio Tinta sempre virada pra cima Depois que secar A gente volta Retocando Então você vai pegar ó Só em cima da linha aqui ó Tá vendo? Só a sua luz Ela vai ser bem em cima da linha E não Nessa parte toda Vamos fazer uma sombra pequena Com o sépia Em volta da Em volta da estrela Tô bem lá na pontinha do pincel A gente vem fazendo aqui ó Vou fazer uma sombra né Tô bem lá na pontinha do pincel Tô bem lá na pontinha do pincel Tô bem lá na pontinha do pincel Com o pincel filete A gente vai contornar Com o sépia Vou achar meu filete aqui Com o sépia a gente vai contornar a estrela E um pedacinho da parte de cima da Da tiana dela Vou tirar o excesso de tinta Pra tinta ficar bem fininha E aí A gente contorna Quanto mais clarinho você deixar Melhor Não diluir a tinta Porque não precisa Eu sempre falo pra vocês Que quando a área é muito pequena Eu não diluo a tinta E agora com pouquinha tinta A gente vai contornar aqui também Mas não tudo Só algumas partes Eu quero que prevaleça aqui embaixo Que tá Com a sombra Eu quero que prevaleça Ok? Vamos pro Colar Mesmo processo Amarelo canário Tá dando pra ver aí? Tá, né? Dá pra subir um pouquinho mais? Deixa eu ver Aproximar um pouquinho mais aqui Vamos ajeitar Aí Bom, mesmo processo Amarelo canário No ponto de luz Que eu vou escolher aqui Que vai ser o meu ponto de luz Agora a gente vem Com as outras cores Esqueci de passar o diluente Vamos passar já Porque faz diferença Tá? Às vezes se você Não passa o diluente Ele fica mais escuro Ou mais claro O diluente faz diferença Nessas horas aqui Então eu tô passando o diluente Pra isso Pra não ficar Muito carregado Vamos agora Então ó Se deposita a tinta Né? Aí a gente vem esfumaçando Vou espalhar mais Vou espalhar mais a minha tinta Porque na hora que eu for Esfumaçar ali Eu não quero Que ele esteja muito carregado Se precisar tirar o excesso de tinta Você tira Mas eu não quero ele carregado E agora a gente vem com o rústico Agora eu vou vir com o rústico Tá? A gente vem ó De lá da pontinha E vem mesclando Ó lá da ponta Ó Vem trazendo Pra frente E vem mesclando Que a gente não vai vir até o final Porque senão a gente perde A cor de baixo A gente tem que mesclar as cores Deixando os outros tons Também Com cuidado aqui E agora o rústico O rústico não é O sépia A gente vai vir com o sépia agora Lá na pontinha No cantinho Começa com um pouquinho a tinta E dá umas Puxadinhas Ó Esfumaça Mas você dá uma puxadinha Tirar o excesso Vem aqui Da ponta da estrela Pra lá Viu? Esticando a tinta Um pouquinho a tinta Vou vir bem no cantinho Aqui E dá uma esfumaçada Agora eu vou lavar Meu pincel E vou iluminar Lembrando que a luz Eu não vou pegar todo o amarelo Só no centro A gente vai esfumaçar E vamos deixar uma parte Pra poder mesclar aí as cores Então, ó A luz é mais Aqui no centro Vou dar uma retocada Aqui em cima Bem no centro Também Ó Viu? Conforme vai secando A gente vai retocando Agora vamos pintar a estrela Não tem o risco ali Mas o processo é o mesmo Então agora eu vou pegar Um pincelzinho filete Pra pintar Porque não vai dar Pra pintar Quando tem um pincel menor Então essa estrela aqui A gente vai fazer Com o pincel filete Uma mesma coisa, ó Um sim E um não Que não tem o risco aqui Mas É a mesma coisa, né? Que é de cima Então a gente já Sabe que Tem um risco aqui Agora vamos pegar O selena Natural E vamos pintar O outro lado E vamos lá E vamos lá Vou tirar a tinta do meu pincel Vou pegar o rústico E a mesma coisa, fazer a sombra Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso Mas dá pra fazer Só você vem fazendo a sombrinha bem Bem no meinho aqui Vamos pegar o branco Fazer a luz Com o sec a gente contorna Todo o colar A gente contorna o colar E aí E aí Eu sempre falo pra vocês que eu sou uma beleza Eu não gosto de trabalhar com filete Porque eu tremo demais Mas a gente tem que usar Não tem jeito Então É isso aí A gente pode aproveitar Que ele deu uma secadinha Pegar o O sépia E dar uma retocada de novo Aqui em cima Vem aqui Na pontinha Aqui em cima Tira o excesso do pincel Dá uma retocada Retocada aqui Esticando Lembra? Pra ele ficar mais vivo Dá umas esticadinhas Que aí Ele fica mais Natural Né? Vai Ai que bonitinha Que tá ficando Ai gente Eu tô há tanto tempo Querendo pintar Mulher Maravilha Que vocês não tem noção Só que eu queria pintar Mas eu queria gravar O passo a passo E eu não tinha tempo Eu não conseguia tempo Eu falei Poxa vida Como é que eu vou fazer Agora, né? Então vamos subir aqui Que nós vamos pra parte De cima agora Finalmente eu tô aí Conseguindo gravar pra vocês Graças a Deus Pronto Agora Vamos terminar A parte dos dourados, né? Vocês já acham que é fácil Gente Achar essas cores assim Não é não Aqui, ó Vou mostrar uma colinha Pra vocês aqui, ó Pra vocês verem Ó Um monte de teste De cores Ó Os olhos que eu fiz A boca É É, não é só chegar e pintar E ir direto, não A gente quer que o negócio Saia direitinho Que fica perfeito A gente tem que Dar uma olhada Dar uma fuçada Pra ficar bem bonito Pra ficar bem bonito Né? Eu tô tão feliz Que eu tô pintando Essa Mulher Maravilha Que vocês nem acreditam Parece coisa de criança Mesmo Tô muito feliz Eu queria muito Pintar ela Mas eu não Tinha tempo Pra pintar ela Que é o que eu falei Né? Eu queria gravar E eu queria gravar O passo inteiro Tem muita gente aí Que vai me xingar Porque Tô umas artesãs aí Que tá Tô vendendo aí Né? O projeto Mas me perdoe As artesãs Cada uma tem O seu trabalho Tem as suas cores O seu modelo Que é Essa aqui é outra foto Não Não tem nada a ver Eu peguei esse risco Aqui na internet Tanto que ele nem tá É Colorido É um risco Que ele tá Preto e branco Até procurei Te deu uma fuçada aí Pra ver se eu achava Dele colorido E Não achei Quem desenhou ele Quem fez esse desenho Da Da Mulher Maravilha Só fez ele Sem Sem ser colorido Né? Tá aqui o desenho É esse aqui Ele tá Preto e branco mesmo Eu tô aí Colorindo aí Pra vocês Vou pegar um pincelzinho menor Fazer aquele pequenininho Pegar um pincelzinho menor Pra Fazer o outro brilho Então a mesma coisa Eu vou colocar a luz aqui A outra Aqui E vou pegar aqui Ó Essa metade Aqui Vou pegar exatamente A metade Aqui E outra Aqui Pra pintar Tá saindo Tá saindo Na raça Vamos ver O que que vai dar Né? Mas algumas coisas Eu tive que testar a cor Esse O corpete Dela mesma Também vou ter que Testar as cores Antes de Trazer aí Pra vocês Não vai ser só Pintar não Vou ter que Testar as cores Né? Pra ficar bem Bem legal Esse pincel Que eu quero Aqui Esse aqui As cores É o mesmo processo Tá gente A mesma coisa Da coroa E do colar Ó Vem mesclando Tá vendo? Deposita a tinta E vem mesclando Esse aqui Eu acho que Eu vou até esperar Secar um pouquinho Pra ele pegar bem Pra poder dar Outra de mão Né? E pegar bem Essa Essa tinta Então ó A gente deposita a tinta E vem Mesclando Ela Então deixa A tinta Parada Reposita E vem Mesclando Eu fiz Alguns cursinhos Aí Peguei Algumas Algumas Aulas Que eu queria Aprender Pintar cabelo E Nenhuma Delas Fez Aquilo Que eu queria Eu não conseguia Eu não conseguia Achar Um Um curso Que fosse Do jeito Que eu queria E aí Eu falei O jeito É Já que a gente Não acha Então a gente Inventa Né? Então eu mesmo Fui lá E Como eu falei Para vocês Eu já procurei Não tem Tá gente Eu falo com certeza Para vocês Isso Eu procurei Se tiver Eu não sei Mas eu procurei Eu não achei Ninguém Que pinta cabelo Assim Igual eu pinto Eu não achei Pode ser que tenha Mas do jeito Que eu pinto Eu não achei Não Eu sei Pintar Com Pincel Filete Pintar Com Reiki Mas eu Prefiro Fazer Do meu Jeito Que eu Acho Que fica Mais bonito Eu acho Né? Fica mais bonito E mais Marcado E eu trouxe A técnica Do Como é que chama Do Do desenho Artístico Porque pintar Com lápis É uma coisa Totalmente Diferente Do que Pintar Com tecido Nem as cores São iguais Não dá Meus vizinhos Estão colaborando Hoje comigo Viu Que essa hora Sempre tem uma barulheira É carro É carro Do ovo É carro Do não sei o que É carro Do milho Por aí Vai Ou é vizinho Acho que Acho que É porque Tá chovendo Né? Espantou Todo mundo Ou é Ou é vizinho Com rádio alto Graças a Deus Como eu tô gravando Essas partes Aqui falando O povo parece Que resolveu Quetar o faixa E hoje Graças a Deus Essa minha rua Aqui ela foi Calma Viu gente Agora Meu Deus O céu Tá o sofrimento É uma barulheira Eu fico ansiosa Sabe gente Pra terminar Pra fazer Ai Eu quero ver Logo O resultado Como é Que vai Ficar Ó Agora Eu tô passando O rústico Tá? Fazendo Aquele mesmo Processo De mesclagem Preservando Os três tons Tá? Mesmo O processo Fazer Aqui A parte De cima E eu começo Sempre no centro A gente pode Começar Aqui Pelo Cabelo E vem Esticando A tinta Pra cá Sempre Preservando O outro Tom Não tem Problema Se você Passar A tinta Por cima Do cabelo Porque Depois A gente Vai Vir E vai Arrumar De volta Retoca E arruma Não tem Problema Então Então a gente Pode contornar Aqui O cabelinho E vem Esfumaçando Ó Vem de dentro Pra fora Dá o excesso Que foi tinta Demais E Esfumaça Aqui Ó A gente Começa Do meio Ó Vai Esfumaçando Pras laterais Sobe E vai Esfumaçando A gente Passando De doente A tinta Demora mais Pra secar Então Você tem Tempo hábil Pra você Vir E fazer Esse trabalho Aqui Que é mais Aqui Em cima A gente Vem fazendo Uma linha Fina Aqui Contornando Aqui Pra dar Sombra E Mescla A tinta Não Deixa Aquela Tinta Parada E a gente Vai fazer Essa mesma Mescla Aqui Em cima Ó E mescla Bem Faz bem Aqui Nos cantinhos E vem Puxando Depois Vem Mesclando Tenta Evitar Pegar Muito Em cima Do amarelo Canário Ok E agora Vamos finalizar Com o sépia Tenta 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 Tentar ver Tenta 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 Quando você for subindo, você vem meio que esfumaçando a tinta. A gente vai fazer uma sombra aqui de leve, porque depois a gente vai contornar. Então a gente faz a sombra só pra cima e aqui embaixo subindo também, mas não vai até em cima. Entendeu? Vou vir pro lado de cá agora. Mesma coisa. A gente vem aqui na linha, ó. Agora você tá vendo que eu tô mudando, né? Eu tô fazendo a sombra nas divisões, do lado de cima e do lado de baixo. Ao invés de fazer em tudo, igual eu fiz nas outras. E esfumaço bem. Tá vendo? Eu agora tô dividindo os lados da blusa. Agora eu venho na parte de baixo e puxo pra cima. Eu venho bem aqui embaixo. Puxo de neve pra cá e esfumaço pra cima. Puxo de neve pra cá e esfumaço pra cima. Puxo de neve pra cá e esfumaço pra cima. Toma umas puxadinhas também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E agora vamos iluminar com o branco, né? Vamos iluminar. Lembra que eu começo a iluminar só aqui no centro, sem pegar todo o amarelo. E a gente não vai descer aqui até o final, por conta da divisão aqui, ó. Tá vendo? A gente vai iluminar, vai esfumaçar essa tinta. Respeitando as divisões. Gente, eu tô fazendo o que eu faço aqui. o brilho, essas luzes assim no olho. Eu fiz curso assim, mas eu falo que eu fiz curso pela internet, aula presencial mesmo eu nunca fiz e também nos cursos também não ensinava a fazer nada disso não. Eu falo pra vocês que eu tive até dificuldade pra conseguir fazer porque eu não consegui achar não aqui em São Paulo. Eu fui, cheguei numa escola, me falaram pra mim que aqui a uma distância de quase uns 30 quilômetros daqui da minha casa, falaram pra mim, vai lá nessa escola aqui que essa escola ensina. Falei, tá bom, vamos lá. Eu queria fazer uma coisa mais artística, né? Não que eu tô menosprezando as amigas que desenham abelhinha, ursinho, não, porque eu também pinto isso, também gosto de pintar, mas eu queria uma coisa mais artística, mais específica, né? Falaram pra mim, ah, vai lá que lá ensina. Fui. Cheguei lá, não era nada do que eu queria aprender. Pra resumir a história, gente, o que eu tô querendo falar pra vocês é que eu aprendi sozinha. Desenvolvi sozinha, enfiei as caras e aprendi sozinha a fazer o quê? Já que ninguém ensina, né? Então, gente, vocês que estão começando, não desistam de pintar, eu sempre falo isso, tem gente que não consegue pintar, que fala, ah, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas, poxa, não desisti não, gente. É tão bom, sabe, a gente fazer aquilo que a gente gosta, mesmo que seja do nosso jeito. Muitas colegas artesã me pedem opinião, o que que eu acho do trabalho delas, me perguntam sobre cores. Eu, é que eu falei, eu também não sei muito, não, porque eu aprendi na raça, né? Vendo vídeo, vendo as pessoas fazendo, aprendi meio que na raça também. Mas eu sempre dou valor pro trabalho de qualquer um, qualquer um. Mesmo porque a pessoa, às vezes, ela adquire hábitos, né? Uma certa forma de ela pintar, e às vezes pra tirar isso é um pouco difícil. Ela já adquiriu aquele hábito. Mas, aos olhos dela, Aquilo tá bom, tá ótimo. E é assim que tem que ser, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz, mesmo que seja da maneira como que a gente faz. Você tem que se valorizar, né, no seu trabalho. Porque mesmo pra você, é difícil você sentar ali, você pintar, você colorir. Não é fácil. Então, é isso, galerinha. Por enquanto, eu vou parar aqui. Que agora eu vou deixar secar, pra eu retocar, se precisar. Por enquanto, nós paramos aqui. E agora eu vou estudar as cores da blusa aqui, porque eu também não sei. Vou ter que fazer um teste lá, de novo, pra tentar achar a cor da blusa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o seu joinha. Ok? Deixa o seu joinha aí, se inscreve no meu canal, curta a minha página do Facebook, que é CCR Artesanato. Eu tenho um grupo também que chama Passo a Passo de Tintura em Tecido e Madeira. Nesse grupo, só tem videoaula lá. Eu coloco vários vídeos de vários artesões. Então, lá só tem videoaula. Não tem foto. Pode ir lá nesse grupo, chama Passo a Passo de Pintura em Tecido e Madeira, que você só vai ter videoaula lá. Não tem outra coisa. E espero que vocês tenham gostado aí da nossa Mulher Maravilha, que eu tô fazendo com muito carinho pra vocês. E eu tô muito feliz de estar fazendo ela também. Ok? Beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Vou ver se antes do ano novo eu consigo liberar todo o vídeo pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.